Música Já estamos de volta ao vivo, 6 horas e 18 minutos. Quem aí lembra da casa desse casal de idosos aí? Esses idosos que perderam tudo depois que a residência foi queimada em um incêndio. Uma imagem impactante, nós mostramos ao vivo. Eles receberam a nossa equipe em casa, fizemos um mutirão. Somente durante o Estádio Alerta foram arrecadados 30 mil reais. Os meses passaram e nós do Estádio Alerta, que estamos desde o início acompanhando essa história, uma história comovente, eles que num momento de dor perderam tudo, perderam uma história, eles deram uma lição de vida ao vivo pra nós, nós voltamos a conversar com essa família pra mostrar como está a reconstrução. É nosso papel chamar você, que você possa ajudar, mas principalmente prestar contas pra saber onde está indo esse dinheiro, essa família, esse casal, que logo, logo está entrando na casa nova. Olha só. Música E agora a nossa equipe veio pra cá pra prestar conta pra você aí de casa que ajudou na vaquinha, ajudou na arrecadação. Olha só como é que está a casa do casal. Esse pessoal que está trabalhando aqui hoje e durante todas as semanas, durante esses dois meses, são voluntários, viu? Todo esse trabalho aqui é voluntariado. Agora eles estão rebocando toda a parte externa da casa, um trabalho feito a muitas mãos, muita dedicação de muita gente, claro, que se sensibilizou com a história desse casal. Agora a gente vai entrar aqui na casa porque muita coisa já foi feita por aqui desde a última vez que nós estivemos aqui na casa. A gente entra aqui, já tem a sala, olha só, o contrapiso já foi todo feito, a parte de cima de elétrica, de forro também já foi colocada, a parte da laje, né? Aqui a cozinha nova da dona Cleusa, né? A gente sabe que o incêndio começou em um botijão de gás, quando o seu Isaac foi trocar o botijão de gás, acabou vazando o gás e foi aí que começou o incêndio. Agora ela vai ter uma cozinha mais ampla, bem arejada e olha só, aqui desse lado também tem mais um quarto, o banheiro, olha só, um banheiro aqui social e aqui a suíte do casal. A última vez que nós estivemos aqui, o pessoal estava ainda colocando a laje, agora a laje já está pronta, toda a canaleta, né? Da elétrica também e a hidráulica já está toda preparada para os acabamentos internos. Muita ansiedade, a gente sabe que o tempo passou bastante rápido e agora falta realmente pouco para a gente mostrar essa casa concluída. A gente está aqui com o Osmair, que é filho do seu Isaac também, da dona Cleusa. Como que está a ansiedade? A gente vê muita gente ajudando. Vocês têm voluntários aqui na obra de cidades da região, né? Sim. Então, o andamento, como sempre, a gente cada dia se surpreende. Hoje nós estamos aqui com o mutirão para fazer o reboco da casa, que graças a Deus nós conseguimos um pessoal que se voluntariou, trouxeram a máquina, que faz o reboco tudo na máquina, né? Não podemos deixar de agradecer a vocês, a RIC, que desde o primeiro dia, desde o início, né? Vocês estão acompanhando, bacana esse trabalho que vocês estão fazendo, mostrando o andamento, o progresso da obra e temos que agradecer muito a vocês mesmo. E eles merecem, né? Então, é isso, gente. A gente está aqui acompanhando a obra, mês a mês, né? Sempre para prestar contas também para você aí de casa, que se sensibilizou com a história e também decidiu ajudar. A gente continua acompanhando até o fim, porque a dona Cleusa prometeu aquele cafezinho quando a casa ficar pronta e eu não vou fugir dessa não, viu? Então, agora eu volto para o estúdio. É claro, nós estaremos lá tomando esse cafezinho, Roberta Cunha, a nossa equipe. Um momento de dor que demonstrou como a solidariedade, ela tem força, como a gente unindo as mãos. Todo mundo, quando eu falo comunidade, igrejas se reuniram, esse casal que sempre foi bastante conhecido, atuante na cidade de Toledo e que fez o bem a vida toda. A gente recebe em troca em vida mesmo. Ou a gente paga se a gente fez o mal também aqui. Isso sim é exemplo de fé, de acreditar no amanhã. Eles falaram ao vivo aqui conosco, receberam na casa, chorando, lágrimas de um casal que não sabia nem por onde recomeçar, pensando, e agora? É esperar. Compensa ter uma casa? Compensa. Compensa fazer o bem, porque o bem sempre volta. União de força. Quem está trabalhando também, a gente faz questão de mostrar. Vamos sugerir, inclusive, para a Roberta, fazer uma reportagem. Quem são as pessoas que, além de ajudar com o financeiro, são as pessoas que estão colocando a mão na massa, literalmente? Qual a história dessas pessoas? Sempre tem uma história bacana. É uma pessoa que já passou por isso na família, que sabe o que significa perder? É uma pessoa que já viu de perto, assim? É uma pessoa que se sensibilizou pela TV, por uma roda de amigos? A próxima reportagem, então, já cantamos a pedra aqui. É sobre as pessoas que estão trabalhando nesta obra. E a gente vai mostrar para você que está em casa. O bem, ele sempre vence. 6h24.